Disterminando o caminhão, evitando a circunciliada pra janela e vejo o sol nascer Sem se perder, jamais se empregue, releve no decorrer dos dias Memórias nunca são breves, momentos intensos não tem razão em você Olha esses caras A caixa nem quer participar desse campeão Essa caixa aí A caixa é tesoura Já começou, já é o beat Vai, cara Uou, 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 uou Bata ele, papá É cinza, né, Dória É Já é visível a panela Cê sabe que eu faço uma na sequela Eu sei que é zoeira, só que eu rimo sem besteira Matando esse cara aqui de frente para o Breno sempre amarela Vugo é popó, tranquilo Cê sabe eu faço rima, só que agora talento mede na régua Ele é o popó na calça, vai fazer pipi De tanto medo do Breno vai correr igual um papalegua Ae, é melhor ficar quieto Faço ataque certamente que é mais discreto Até porque cê sabe, cê me desaponta Questão papalegos, você é o coiote Na qual o universo conspira contra Boa noite, família É Pois esse é o Breno eu vou falar é um bagulho Pipoca do caralho, tá de amarelo, tá com o cu é todo duro Tá me tirando o seu cuzão, tá todo cagado Pro eu to aqui como o popó na minha frente Ramelão Você é cuzão Falou do cagado É eu que to de amarelo irmão? Ta todo mijado ai na minha frente Ta falando ai Popó brotou aqui na mente Você é fraco, tira meu nome da boca Precisa lidar com o papo reto aliado É, o bagulho é fato Brenos é tão lixo que se eu falar Brenos de novo ele é um otário Ae família, naquele jeitão Quem gostou faz barulho Brenos começou, popó terminou Voto consciente com vontade Foco na batalha Ae família, votação Corde de rimas, quem gostou da rima do Brenos faz muito barulho Popó Brenos 2 a 0, certo? Terminou, começa Mata ele, popó Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Você não consegue nem andar na calçada É, é diferente Eu vivo a rua, não preciso correr o caminho e vou com a alma Bagulho é fato, caminho com a alma e com a mente Você não mantém nem os seus versos aliados É, fala tanto de desenho Bota lá pra tv se alucina tanto pra falar de prêmio Você é fraco Fusão, vive com o seu pelo que eu vivo aqui Convicção, é da rua Aqui é só talento, pode até cortar Porque eu não preciso nem de terceiro pra mostrar talento Ae Cês perceberam que a maneira que arranca grito é por ser engraçado Mas o Breno Os rimas boas sempre tem demonstrado Cê é cego pelo ego pode crer Tão cego pelo ego igual suporte Pois rima cê nada a ver Então O Breno sempre faz Agora eu te desmonto mostrando sou mais sagaz Porque você é o popó, acha que manda bem Cê sabe eu vou demonstrar porque em algumas batalhas você se sobressai Sabe por que aqui eu já faço barulho Vocês só tem um pouco de grito pois é muita treta de guarulhos Sabe que o verso aqui improvisada Porque cê falou que eu to na calçada Só que a rima pro camarada sempre foi elevada Na calçada eu dou passo Cê sabe que agora que eu quebro você no ângulo E você encaixar no beat é igual um compasso fazer triângulo No seu planeta Quem gostou das rimas do popó faz barulho Quem gostou das rimas do Breno faz barulho?